Um projeto de lei que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo deve ser analisado logo mais, a partir das duas e meia da tarde, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O tema foca a defesa pessoal, práticas esportivas e de controle de espécies exóticas invasoras. O assunto já levantou uma polêmica entre os próprios parlamentares. Quem é a favor aponta que a Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de material bélico, mas acrescenta que uma lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas. Quem é contra o projeto cita um outro artigo da Constituição. Ele determina que compete à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Você aí ficou na dúvida? Confesso que eu também. Então, quem chega para explicar tudo é o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Doutor, boa tarde. É muito bom contar com a sua análise aqui no Conexão Record News. Primeiro, vamos colocar aqui o que está em jogo com relação a esse projeto, doutor. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham na Record News. É mais uma vez, Kelly. Aqui nós temos a continuidade do que já é sabido. Esse cabo de guerra, esse cabo de tensão entre direita e esquerda, entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, essa polarização da política brasileira. Por quê? Porque, em verdade, já havia, Kelly, e é preciso dizer isso, leis estaduais disciplinando limites de posse de arma de fogo. E lá atrás, o Supremo Tribunal Federal já havia entendido pela inconstitucionalidade dessas leis por entender que a disciplina legal sobre posse e porte de arma de fogo é competência privativa da União Federal. Ou seja, quem pode legislar sobre a matéria, segundo entendeu o Supremo Tribunal Federal, é o Congresso Nacional, os deputados federais e os senadores, não os Estados-membros. O problema, Kelly, é que você tem toda razão quando você observou que existe um dispositivo do artigo 22 da Constituição Federal, que está no seu parágrafo único. Só para lembrar, o artigo 22 é aquele que diz quais são as competências legislativas do Congresso Nacional, da União Federal. E o parágrafo único diz que é possível ao Congresso, através de lei complementar, não qualquer lei, Kelly, mas lei complementar, delegar-se aos Estados-membros a autoridade para legislar sobre certos temas que são de competência privativa da União. Ou seja, a competência não deixa de ser privativa da União Federal, mas o Congresso permite, por lei complementar, que uma parte disso seja legislado pelos Estados. Ora, essa reação ao Supremo Tribunal Federal, que existe hoje muito franca, muito forte dentro do Congresso Nacional, defende um projeto de lei complementar, um PLC, portanto, para que os Estados possam legislar sobre posse e porte de arma de fogo. Qual é o resultado final dessa guerra? Isso vai voltar ao Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso Nacional aprovar esse projeto de lei complementar, os Estados estarão autorizados a legislar sobre, pelo Congresso. Quando vierem as leis estaduais, certamente, algum legitimado vai provocar o Supremo Tribunal, Kelly, para dizer o quê? Que apesar de a lei complementar poder autorizar a disciplina dessa matéria ao Estado, que como a União cabe autorizar e fiscalizar produção e manejo de material bélico, que a lei é inconstitucional. Ou seja, mais uma vez, isso vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Pois é, doutor. Agora, vamos deixar de lado essa chave de braço entre o Congresso e o STF. Vamos pensar na prática, caso a CCJ da Câmara aprove, então, leve adiante esse projeto e realmente os Estados passem, então, a legislar sobre esses temas, do posse e porte de arma. Quais seriam os resultados para nós, da sociedade? Porque cada Estado tendo algumas normas, como é que ficaria isso para a gente? E outra coisa, vamos supor, eu fui detida num Estado, mas tive a arma no outro. Como é que ficaria isso tudo em relação, por exemplo, à fiscalização e punição também? Fica mais complexo, Kelly. Mas, por outro lado, ainda que a mim, particularmente, como cidadão, não agrade a ideia desse projeto de lei, verdade é que nós, em tese, Kelly, vivemos um Estado federal. O nosso Estado não é unitário, como a França, como Portugal. O Brasil é um Estado federal, os Estados têm alguma autonomia para legislar. Apenas nesse caso, para o Estado legislar, ele depende de uma lei complementar da União, do Congresso Nacional, que lhe autorize a legislar sobre. Se essa lei vier, como é que vão ficar as coisas na prática, como você pergunta? Se essas leis estaduais não forem decretadas inconstitucionais, portanto, se elas permanecerem sendo consideradas válidas, então, essa relação dependerá de onde tiver ocorrido o fato. Se uma pessoa tiver portado arma ou possuído arma até um determinado limite no Estado de Minas Gerais, talvez a sua situação seja diferente da situação de portar ou possuir arma até esse determinado limite no Estado do Ceará, por exemplo. Isso vai depender de acordo com a lei estadual. Se isso acontecer, a regência de cada fato vai depender da dinâmica da lei estadual pálida naquele Estado, naquele momento em que o fato tiver acontecido. Ou seja, embora você não tenha dito isso, Kelly, mas você externalizou a sua preocupação, a fiscalização vai ficar bem mais difícil e menos operosa. Porque, naturalmente, que o sistema de fiscalização vai ter que se adequar a cada legislação estadual para saber se as coisas estão acontecendo de acordo com a lei ou contra a lei, a depender do Estado, onde o fato estiver acontecendo. Mas, Kelly, por fim, a verdade é que isso está ocorrendo porque as bancadas aliadas, a chamada bancada da bala, elas são muito fortes em alguns Estados-membros da Federação, como aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e de outros Estados. Então, essas elites que integram essa bancada da bala estão reclamando uma lei complementar federal para que os Estados possam ficar mais livres para disciplinar a matéria. Vai tornar muito mais complexa a fiscalização, Kelly. Vai tornar muito mais complexo o controle sobre distribuição, posse e uso de arma de fogo. Pois é. E olha, essa bancada argumenta o seguinte, que não é para tudo, não. São para alguns pontos, como eu já citei no começo, né, doutor? Práticas esportivas, a gente entende bem. Controle de espécies exóticas, invasoras, a gente também compreende bem. Agora, a defesa pessoal é que fica num ponto subjetivo, né, porque muitas vezes a pessoa pode alegar uma defesa pessoal, mas que tem que ser investigada, como foi aquele fato. Então, esse ponto eu achei o mais sensível. Eu não sei qual é a opinião do senhor. Mas não tenho dúvida. Quando a legislação vem escondida sob um discurso, muitas vezes com verniz retórico, de que aquele texto de lei se destina a situações específicas, situações circunscritas, situações delimitadas. Mas quando esse texto de lei traz consigo conceitos jurídicos indeterminados, aí a situação se espraia, a situação se espalha e se torna mais difícil de interpretar. Porque, Nod, se a lei fala, tudo bem, em questões desportivas, que nós já sabemos, tem uma limitação, caça, que tem uma limitação, mas versa defesa pessoal, esse conceito de defesa pessoal acaba sendo aquilo que nós chamamos, no direito, Kelly, de um conceito jurídico indeterminado, um conceito jurídico aberto. Então, muitos poderão alegar que estavam utilizando aquela arma, não fora do limite legalizado, mas para fim de sua defesa pessoal, que teria sido o objetivo do legislador complementar, ao editar essa lei complementar, autorizando os estados. Ora, numa cidade da complexidade urbanística, da violência urbana do Rio de Janeiro e da região metropolitana, imagina o que pode ser considerado defesa pessoal, Kelly? Qualquer situação. Então, em verdade, isso se torna um conceito aberto, intencionalmente manejado, para liberar da forma mais franca possível o manejo de arma de fogo, o que representa um altíssimo risco para a sociedade. Professor, para a gente encerrar aqui, eu gostaria de uma análise em relação ao ano político. Porque a gente, estamos aqui no fim de abril, mas o ano político, ele é diferente, não é verdade? Ainda mais num ano de eleição municipal. Esse tipo de pauta, pauta mais polêmica, mais sensível, seria previsível que iria acontecer? Eu pergunto porque, em junho, muitos parlamentares já vão para a campanha no Nordeste, julho tem recesso, agosto já começa logo ali o período de campanha, né? Para as cidades, para os municípios. Então, essa corrida contra o tempo, com pautas mais barulhentas, já era algo previsível? Ao contrário do que muitos dizem, as tecnicalidades do direito são muito importantes, Kelly. Mas aqui você tocou num ponto que é político, que é fundamental. É o ponto mais importante da nossa entrevista. Por que esse projeto de lei está sendo discutido agora na CCJ? Lembrando o seguinte, que um projeto de lei complementar, até porque o Congresso só pode autorizar Estado a legislar sob matéria de competência da União por lei complementar, e projeto de lei complementar não se aprova com maioria simples, exige maioria absoluta, como diz o artigo 69 da Constituição. Mas por que esse projeto está sendo movimentado na CCJ, com potencialidade de ao plenário? Por quê? Porque estamos num ano de eleição municipal, e essas eleições que vão ocorrer em 5.570 municípios do Brasil, vão ser um termômetro importantíssimo para atestar se a bancada do governo federal de esquerda se expande ou se retrai, e se a bancada de direita bolsonarista se expande ou se retrai, com grande chance de se expandir. E é uma agenda tradicional da direita a liberação das armas. Então, é claro que um projeto de lei complementar desse, com potencialidade de autorizar Estados a legislarem sobre posse e uso de arma de fogo, isso favorece muito o diálogo e a celebração de acordos entre governos estaduais e candidatos a prefeito, candidatos às câmaras municipais. Isso pode ajudar muito o alargamento da bancada de oposição ao atual governo federal. As razões são políticas sempre, Kelly. A justificativa é jurídica, mas as razões por detrás da cortina são sempre políticas. E quem acompanha o Conexão Record News pode formar a sua opinião. Por isso que a gente traz análises aqui tão profundas. Muito obrigada, viu, doutor Gustavo? Sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. As satisfações sempre minha, Kelly. Boa tarde para você, para todos e bom jornal. Obrigada mais uma vez.